Presidente, como que vai ser o financiamento, a participação do BNDES nessa segunda etapa do Programa de Investimento em Logística? Olha, o banco está preparado para apoiar com até 70% o financiamento dos projetos dessa nova etapa do Programa de Concessões em Logística. Dependendo da modalidade, por exemplo, no caso das ferrovias, nós iremos até 70% com financiamento em TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é o financiamento mais atrativo, mais favorável. Por quê? Porque a ferrovia é um empreendimento de longo prazo, em geral é um empreendimento de maior custo. Já no caso, por exemplo, de aeroportos, que são empreendimentos muito mais rentáveis e geram uma grande demanda por parte de investidores privados, será possível atrair muito mais o mercado de capitais através do lançamento de debêntures, lançamento de títulos privados que permitirão compartilhar o financiamento com o BNDES. Nesse caso, o BNDES financiará 35% em moeda favorável, em moeda TJLP de longo prazo e os outros 35% virão do mercado de capitais através do lançamento desses títulos, dessas debêntures. No caso das rodovias, é uma situação intermediária em que nós financiaremos 45% em TJLP e 55% em debêntures, supondo que haverá sempre o interesse em emissão de debêntures, uma vez que essas são debêntures com um incentivo, com a redução de imposto de renda. Portanto, é uma nova etapa onde o BNDES continuará firmemente apoiando os projetos, porém com maior participação do financiamento privado. É uma fórmula mais adequada às condições de financiamento brasileiro e que trará um incentivo grande para o mercado de capitais, uma vez que existe demanda por parte de muitos investidores em buscar uma alternativa aos títulos públicos, especialmente no futuro, quando esperamos que em algum momento a taxa de juros, uma vez controlada a inflação, possam cair e a emissão desses títulos vai se tornar atraente. Essa é a nova engenharia, digamos, financeira que está projetada, que está para essa nova rodada do programa de concessões em logística. Em relação ao ajuste fiscal, quais foram as áreas mais prejudicadas do BNDES? Quer dizer, o senhor comenta que infraestrutura, área social não serão prejudicadas, mas houve alguma diminuição de recursos? Quer dizer, alguma porta fechou para o BNDES com esse ajuste fiscal? Não, nós não fechamos porta. O que nós fizemos foi diminuir a participação da chamada TJLP, dos financiamentos mais favorecidos, para aqueles setores que têm alta rentabilidade e têm maior acesso ao mercado, para grandes empresas e para segmentos onde é mais fácil obter financiamento do mercado. Fizemos, então, de uma maneira diferenciada e bem calibrada, essa redução, sem deixar nenhum setor fora, porém priorizando a infraestrutura, que demanda longo prazo de financiamento, a inovação tecnológica e também a sustentabilidade ambiental. Os investimentos em eficiência no uso de energia, eficiência no uso de água, enfim, aquilo que contribui para a sustentabilidade ambiental e social do país. Então, os investimentos em mobilidade urbana também foram preservados na sua prioridade. Portanto, fizemos, de uma forma racional, esse processo de priorização das nossas linhas. Presidente, foi essa reengenharia financeira que chegou à modelagem para a segunda etapa do programa de investimento em logística? Sim, essa reengenharia foi pensada já no fim do ano passado e ela foi aperfeiçoada nessa etapa de discussão do programa de investimentos em logística. Mas o banco já estava preparado desde o ano passado para esse cenário que, de fato, de ajuste fiscal que veio a se confirmar. E isso facilitou muito, porque havíamos já feito uma reflexão profunda sobre a melhor maneira de ajustar a instituição a esse novo quadro necessário de ajuste fiscal. O senhor falou também no programa Brasil em Pauta ali sobre a transparência do banco, sobre a colocação dessas informações no site do BNDES na internet. O que significa isso, presidente? Olha, esse é um movimento que o banco já vinha fazendo desde 2008. Já desde 2008, nós colocamos disponível na internet a informação a respeito do projeto. Nós sempre demos publicidade aos projetos que estavam sendo financiados, o beneficiário e o valor. Nós ainda não fornecíamos a taxa de juros e as garantias. Nós damos o prazo e o valor. Mas, nesse momento, nós fizemos um passo adicional. Nós demos, além do valor, demos o prazo, desculpa, a taxa de juros e a garantia dos projetos. De uma forma inédita, porque nenhuma instituição fornece todos esses detalhes. Além disso, nós facilitamos muito o acesso ao usuário com um aplicativo muito, uso muito fácil, que permite ao usuário usar as estatísticas de maneira muito amigável. De maneira que hoje temos um site extremamente amigável a qualquer um que queira entrar. E eu convido aos telespectadores, aos ouvintes a entrar no site, no link BNDES transparente. Ele vai poder avaliar qualquer projeto em qualquer região do país, poder verificar os percentuais e assim por diante. Além disso, nós levantamos, graças à decisão do ministro de Desenvolvimento e dos Comércios, o ministro Armando Monteiro, uma restrição que havia a informações sobre operações no exterior, especialmente o caso de Cuba e Angola. E passamos também, a partir da semana retrasada, a fornecer os dados das operações com exportação de serviços para o exterior, para todos os destinos, inclusive Cuba e Angola, fornecendo também quem são os beneficiários, qual é o projeto, qual é a taxa de juros, qual é o prazo da operação, de uma forma inédita, porque nenhum outro banco que apoia a exportação, estamos falando aqui de bancos de desenvolvimento, de bancos de governo, que apoiam a exportação de seus respectivos países, fornece essa transparência na internet de todas as suas operações. Portanto, temos muito orgulho disso, porque nós somos um banco público e nós temos obrigação com a sociedade brasileira de informar, e não temos nenhuma preocupação em fazer toda essa abertura das nossas informações. Mesmo com essa transparência inédita, como o senhor disse, principalmente a oposição, ela levanta suspeitas sobre a forma como o BNDES conduz esses empréstimos, esses financiamentos. Para essas pessoas, o que o senhor falaria? A minha resposta é dizer, olha, nós estamos inteiramente disponíveis para aprofundar qualquer questão, para ir a fundo e mostrar que o BNDES é uma instituição absolutamente idônea e isenta, por várias razões. Primeiro, porque ela tem uma cultura de ética e de respeito aos valores. Segundo, é uma instituição onde todos os processos funcionam por decisão colegiada. Desde o primeiro enquadramento de um projeto, para saber se ele pode ou não pode vir a ser financiado, ele é feito por um comitê de várias pessoas. Segundo, ele vai ser analisado por um outro grupo também de pessoas separadas. A análise das condições de rating, as condições de classificação de risco de crédito é feita segregada por um outro comitê, por um outro grupo. E, finalmente, esse processo vai ser aprovado por um comitê de crédito com várias pessoas, são mais de 20 pessoas. Cada um desses comitês são separados, são pessoas diferentes e, no fim, passa por uma diretoria colegiada. Então, todos esses filtros de processos coletivos e colegiados de decisão tornam o banco uma instituição de excelência, uma instituição onde todos os processos são absolutamente impessoais, isentos, corretos. E isso se reflete, no fim, numa baixíssima taxa de inadimplência. O BNDES é a instituição financeira que tem a taxa de inadimplência mais baixa do Brasil, muito mais baixa do que a do sistema financeiro privado e também dos seus congêneres públicos. A taxa de inadimplência do ano passado foi de 0,01%. Uma taxa baixíssima e demonstra, de maneira eloquente, o zelo e a forma profissional rigorosa com que o banco lida com os seus recursos. Portanto, nós não temos nenhuma preocupação nesse sentido. Consideramos injusta esse tipo de ilação ou de suspeita, uma vez que a instituição tem todos esses resultados, colocou todas as suas operações disponíveis na internet e está desejosa de esclarecer qualquer questão específica que possa existir. Diga-se de passagem, existe muita fantasia a respeito de supostas irregularidades do BNDES e nenhuma acusação concreta. Portanto, e se houver qualquer curiosidade, qualquer tema específico, nós estamos absolutamente disponíveis para os órgãos de controle, para o Congresso Nacional, esclarecer todo e qualquer ponto que nos venha a ser demandado. O senhor falou no programa No Brasil em Pauta também sobre essa decisão do STF em relação à divulgação de informações sigilosas e disse que o banco vai cumprir a decisão esperando o acórdão. Como é que vai ser esse processo? Como é que o senhor está vendo? Isso fez uma comparação interessante também entre o sigilo das empresas e o sigilo bancário de uma pessoa comum. É, era para tornar mais fácil a compreensão. O sigilo da pessoa física é fácil nós entendermos. Qualquer cidadão sabe que ele não quer ter a sua vida financeira exposta sem razão. Se ele não cometeu nada errado, se nenhum juiz determinou que quebre o seu sigilo bancário, ele deve ser protegido. É um pilar da democracia o respeito à privacidade do indivíduo. Da mesma forma, a empresa fornece a qualquer banco, ao BNDES e a qualquer outro banco, informações muito íntimas a respeito de sua condição financeira, a respeito da sua estratégia comercial, a respeito de sua estratégia de investimento. Essas informações devem ser preservadas, não porque a gente quer ou não quer, mas porque é uma lei que assim estabelece. E não é só no Brasil, em qualquer sistema bancário, salvo em países onde não há respeito a leis, em qualquer sistema bancário de qualquer país civilizado, há um respeito ao sigilo. É claro que esse sigilo não é absoluto. Se existe alguma suspeita de irregularidade, qualquer juiz pode determinar a quebra do sigilo. Os órgãos de controle, o Banco Central, a CVM, têm acesso às informações completas. Faltava o TCU. Havia uma dúvida jurídica, nós consultamos o Supremo, o Supremo esclareceu, nós vamos cumprir a decisão. Estamos aguardando, entretanto, como o acórdão, qual é a maneira que o Supremo vai determinar, porque aqui não é só uma questão de substância, mas também de forma. Nós precisamos entender qual a forma sobre a qual nós iremos cumprir, mas nós não vamos, na verdade, nós vamos cumprir sem discutir, porque é uma obrigação óbvia, e o BNDES se notabiliza por ser um rigoroso cumpridor da lei e, maiormente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal.